Ó pessoal, tô com esse Ford Cargo aqui, é um caminhão tanque, foi feita a suspensão a ar faz mais ou menos uns 5 anos Aí hoje ele trouxe pra fazer uma manutenção preventiva, foi colocado o xenon de LED Foi colocado o milha de LED aqui no bigodinho Vou mostrar aqui a suspensão a ar O caminhão Ford e o Constellation, sempre quando é colocado o tanque, ele abaixa bastante a frente E a suspensão ajuda muito nessa capacidade de carga O caminhão fica bem mais confortável pra andar e facilita também nas manobras quando você for entrar em algum lugar Então precisou de suspensão a ar, precisou de suspensão a ar com o seu caminhão Então você já sabe onde você vai trazer